Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 à disposição dos torcedores? Então, a gente tem conversado bastante com o pessoal, entrado sempre em contato com eles, e temos desenvolvido algumas artes de acordo com a necessidade deles, que a gente cria em cima do conceito de que as pessoas que estão à frente, que acham que tem um potencial, uma certa arte para ser vendida, comercializada, eles dizem, é assim e a gente faz o trabalho. Então, a gente está sempre conectado para que a coisa saia de acordo com o que o torcedor ele tenha ser satisfeito, né? E tenha uma forma de vender, porque não adianta você fazer algo que as pessoas não se interessem, né? Então, a criatividade, o universo do futebol, dos nossos jogos de times aqui, eles têm que ser respeitados, têm que ter uma característica para que a coisa desenvolva, né? Quer dar uma olhadinha, Giovanni Cipriani, Luiz Siqueira e Fabrício Cabral. Vamos dar uma olhadinha agora no material feito pela TV Mar, que mostra exatamente o Rei Pelé, como é que está o maior palco do futebol de Alagoas, a matéria do Fernando Palveira ao lado do aniversariante, repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Vamos colocar aí, José, eu soltar esse material rapidinho, está no insert aí, né? Que traz o Rei Pelé. Essa tem, inclusive, desculpas à nossa produção, né? Para poder trazer esse material, porque estava fora do roteiro, viu, José? Estava fora daquele roteiro, daquela programação que nós temos, mas esse material já está aí. Vamos colocar então esse material que o Fernando Palmeira fez com o superintendente, o Charles Evert, né? Que é o superintendente, não, na verdade é o secretário, né? De esportes, lazer e juventude, para explicar para a gente como está o novo, né? O maior palco do futebol de Alagoas, com agora algumas modificações realizadas para o retorno das competições. Esporte, a vida e a vida dos alaguanos não pode viver sem o esporte, especialmente sem o futebol. Nós estamos aqui na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de Alagoas para falar sobre a retomada das atividades do futebol, principalmente o campeonato alagoano. E o secretário nos fala sobre as medidas da sua pasta nessa retomada do futebol nas alagoas? Isso, nós estamos aguardando aqui, né? De forma oficial, o início do campeonato alagoano, na verdade o reinício, né? Dos jogos finais que estão faltando acontecer, da sexta, sétima rodada, as semifinais e as finais. O estádio, ele encontra-se apto e pronto, né? Principalmente por esse ano ser um ano especial para o estádio Rei Pelé, que completa cinquenta anos de idade. Todas as medidas estão sendo tomadas, né? Nós continuamos com várias reformas aqui no estádio, com as reformas dos banheiros, né? Mesmo não tendo nesse início o público, mas quando o público voltar a vir ao estádio Rei Pelé, vai vir principalmente seus banheiros reformados, principalmente os banheiros das mulheres, né? Que havia uma grande reclamação. Também estamos impermeabilizando todo o teto do estádio, né? Por conta das chuvas. A gente está fazendo uma reforma no teto do estádio, cobertura do placar eletrônico, pintura em várias dependências, enfim, deixando o estádio sempre apto, né? Para a presença do do público, que nesse momento não vai ter, mas agora vai ter a presença das equipes, dos profissionais de imprensa, para que a gente retorne o campeonato talagoano e logo em seguida a gente dê sequência no campeonato brasileiro da série B. Para quem chega nesse majestoso estádio Rei Pelé, já percebe que o estádio está limpo, praticamente as obras de restauração, essa limpeza que foi feita e todas essas maneiras de você acondicionar melhor o estádio para o seu público, tudo praticamente já foi concluído? Isso, já fizemos toda a limpeza, né? Na parte estrutural do estádio, deixamos tudo limpinho, parte das arquibancadas, vamos agora fazer a parte da sanitização, né? Que é aquela onde aplica-se os produtos, né? Na dependência, onde os jogadores estarão presente, o vestiário dos jogadores, o vestiário dos atos, a tribuna de imprensa, né? Os locais ali onde os profissionais vão trabalhar, vai ser tudo sanitizado, em alguns locais do estádio vocês vão poder ter lá o álcool gel, uma lavanderiazinha para estar lavando a mão, todas as precauções, né? Com certeza, os órgãos que organizam os campeonatos, a federação e a CBF, também vão colocar seus staffs com os termômetros, né? Tudo certinho, para que as pessoas entrem aqui no estádio e possam ter, assim, a maior segurança sanitária possível para essa retomada do futebol aqui no nosso estado. Depois de todo esse trabalho de recondicionamento do estádio repelé, nós podemos contar exatamente com quantos torcedores aqui na estrutura. Olha, hoje o público do repelé está estimado em 15 mil pessoas, né? Não pela sua capacidade estrutural, mas muito pelas novas normas, né? As novas normas que preconizam a segurança contra a prevenção de incêndio, de combate pânico, né? Então, essas novas normas, tem essas diretrizes que muitos estádios do Brasil reduziram suas capacidades, não foi só o estádio repelé, vocês têm uma ideia, o Arruda aqui do lado em Pernambuco, já teve público de mais de 80 mil pessoas, hoje o Arruda, ele consegue só colocar 45 mil pessoas, o Rei Pelé também em outras épocas, tivemos público de 25 mil, 30 mil pessoas, mas hoje a capacidade por essa segurança, dessas novas normatizações, o Rei Pelé hoje conta com público de até 15 mil pessoas. Estrutura de segurança e também acomodações para estacionamentos, como é que está sendo preparado também essa nova versão, digamos assim, do estádio Rei Pelé? Isso, hoje o Rei Pelé conta com estacionamento com capacidade para 250 veículos, né? Com essa redução das pessoas que irão trabalhar aqui no estádio, lógico que o estacionamento vai ficar, vai dar para acomodar tranquilamente, né? Até um carro, um afastado do outro, até porque os profissionais que vão poder trabalhar nos dias de jogos são limitados, né? Existe uma regulamentação da própria federação, da própria CBF, né? Reduzindo o número de profissionais, então vai estar à disposição, o estacionamento com muita tranquilidade, também o estacionamento dos clubes, né? Onde os ônibus entram lá pelo portão 14, toda essa estrutura, para que a gente possa dar essa segurança, não somente às equipes, como também aos profissionais que virão aqui trabalhar. Secretário, fica à vontade, através da TV Mar, para dar as boas-vindas ao futebol regresso ao Campeonato Alagoas Especial e também, no momento certo, à torcida Alagoas. Olha, nós ficamos muito felizes, né? Gostaríamos de dar as boas-vindas ao futebol, estamos torcendo que logo mais volte outras modalidades esportivas, seja elas de atividades físicas esportivas e não esportivas, né? Mas a gente fica muito feliz com esse primeiro passo do futebol, o futebol ele consegue ter uma segurança sanitária a mais, né? Ter testagem, ter médicos presentes, mas daqui a pouco está voltando também outras modalidades, outras práticas esportivas e desde já a gente pede ao torcedor, né? Que compartilhe aí, possa assistir os jogos na TV e que aqui o estádio vai estar à disposição para estar desenvolvendo aí esse espetáculo que é o Campeonato Alagoano e o Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo gradativo e lentamente o futebol, assim como as rosas, estão voltando e você também, convidado especial para voltar no momento certo a preencher as lacunas do estádio Repelé e torcer pelo melhor do futebol e do esporte das alunas. Aqui do Trapichão com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnão de Melo no Canal 25 da NET. É, rapaz, esse é o azulinho do Fernando Palmeira, né? Você viu lá a camisa azul do Fernando? Brincadeira. Vamos ao sorteio então? Pois é, participações encerradas no Instagram, tá certo? Vamos ao sorteio aqui exatamente da camisa do CRB, camisa do CSA. Quero mais uma vez agradecer o pessoal da Canta Fé Camisetas, tá? Vamos começar primeiramente por quem? Diz aí, Thay. Vai. CSA ou CRB? Vamos começar pela do CSA? Hein, Luiz? Vamos começar pela do CSA? Eu não consigo lhe ouvir, Thay. Vamos lá. Vamos começar então aqui o sorteio. Colocando no vídeo aí a imagem do nosso computador, né? Pra gente fazer o sorteio aqui, pro pessoal que participou com a gente pelo Instagram, né? O perfil oficial da sua TV Mar Canal 525. Já veio aqui na tela? Olha, muitas participações aqui, viu? Quero agradecer a participação. 47 comentários, né? Carregados. Muito obrigado. Vamos fazer o sorteio então aqui, vamos lá, Thay. Primeiramente aí, camisa do CRB do CSA. Sorteio aí o número, vamos nessa. 5, 4, 3, 2, 1, né? Quem foi que ganhou? É, torcedora do CSA, Jacques Filho, né? Tá aí a Paula Safira, não, aliás, marcou aqui esses dois, é a Dentista Chaveirinho, olha aí, ganhou. Vamos marcar aí o pessoal, viu, Thay? Vai lá, tá daí. Dentista Chaveirinho, viu? Levou do CSA, camisa aqui da Canta Fé, camisetas. Obrigado aí, procurar, inclusive, a nossa produção, tá? Se estiver assistindo agora, vamos ao segundo sorteio, tem que ser agora torcedor do CRB, viu? Se for mais um do CSA, não vale não. Se for mais um do CSA, não vale não. Torcedor do CRB, mais um sorteio aqui agora. E aí? O CSA de novo. CSA pula, CSA pula, CSA pula, CSA já foi. Vamos falar o torcedor... Rapaz, tem que saber se o torcedor do CRB comentou também, né? Essa galera passou o programa todinho aqui, né? Vamos lá, terceira... Dentista Chaveirinho de novo. Mas aí, colocou CRB ou CSA? CSA. CSA pula. Dentista Chaveirinho tá com sorte demais, meu amigo. Eu quero o número da Mega Sena, viu? Torcedor do CSA já ganhou aqui. Vamos lá, mais um sorteio. Primeiro torcedor do CRB que vamos deparar pro pessoal aí, rapaz. O público feminino. Que coisa linda! Eu quero a presença das duas aqui, tá? Pra poder entregar as camisas, tá certo? Fazer aqui a entrega das camisas. Carol Gomes e a dentista Chaveirinho, né? Obrigado, pessoal da Canta Fé. Obrigado a você. Obrigado, tá bom? Muito obrigado. Volte sempre, viu? Aqui é o programa. Luiz, deixa aí teu recado pro torcedor azulinho pra massa, deixa aí. Então, Nassão, a gente tá voltando agora, vamos com tudo amanhã e tamo trazendo muitas coisas boas aí pra o CSA. A gente já trouxe alguns produtos bacanas fora de campo e agora com a volta ao futebol, vamos trazer mais novidades ainda. Vem cá, vem cá, vem cá você, vem cá você. Giovani, trazer a nossa Thay pra cá, vem cá. Sabe quem tem junto. Quantas inscrições você fez ali, confesse. Olha, dos 47 comentários, tá saindo não, né? Tá, tá saindo não. Vem pra cá. Dos 47 comentários, 20 eram meus. E eu? Não fui escolhida. Muita sorte essa menina, Daniel. Daí, enquanto isso, a dentista Chaveirinho ali, de dois, de três sorteios, saiu duas vezes. Menino. Ficou no sonho, não foi? Era essa camisa que você queria levar, né? Essa eu, essa eu deixava assim. Queria levar essa, né? É a nossa Thay aqui, rapaz, da produção. Tá valendo a torcida. Giovani, obrigado pela presença, cara, e gostaria que você deixasse um recado pro público alagoano. Muito obrigado mais uma vez, hein? Eu que agradeço, o convite novamente, Videla. O recado é pra que os torcedores apoiem seus clubes, né? Consumam produtos oficiais, né? Vão nas lojas do clube, apoiem esse momento. É fundamental essa participação do torcedor, essa, tá junto com o seu clube nesse momento. E o recado é esse, que retorne aí o campeonato com com muita força aí, que os clubes possam fazer bons jogos e se preparar, né? Pra essa série B que está já na, no horizonte. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado novamente pelo convite e tô sempre à disposição. Nós que agradecemos, tá certo? Vamos marcar, sim, outros programas pra falar de marketing esportivo. Quero agradecer mais uma vez a presença aí, o apoio do pessoal aqui da Canta Fé em doar essas camisas pra gente. E o meu amigo Luiz Siqueira, belo trabalho, boa sorte lá no CSA. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Amanhã estaremos de volta trazendo mais notícias a partir de onze e meia da manhã. Você não pode perder, continue com a gente, tá certo? Acompanhe a reprise do programa e amanhã eu te espero. Tchau, tchau.